Música Autoriza Luciano da Silva Miranda Filho A Asa Branca está voando na Arena Batistão Vai cair o Felipe, ligou contra-ataque, tá passando sozinho Iago na cara do gol, vai fazer defesaça Sensacional Diogo Silva No vacilo do GUM Você está revendo aí o lance, o GUM foi sair jogando, se atrapalhou O Caio Felipe ligou o motocinho e foi embora E deu um passe açucarado para o Iago E na finalização melhor para o Diogo Silva Camisa 12 do CRB Vamos lá, deixou para o Diego Torres Autorizou, levantou na área, quem é que sobe? Ele o desvio, vai pintar o primeiro Gol! É do CRB Na cobrança do Diego Torres O desvio foi feito no meio da área E ele, artilheiro centroavante Tava esperto Anselmo Ramon Para mandar para o fundo do gol É gol do centroavante do camisa 9 Anselmo Ramon Balançando a rede na Arena Batistão Está aberto o placar Comemora Anselmo Do Iago logo no começo do jogo E é o Iago que vai para a cobrança Levantou na área, ele desviou Gol! 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 O Sergipe! Para levantar a torcida do Gibão na Arena Batistão Matheus Silva Desvia para o fundo do gol No levantamento do Iago O Matheus Silva estava no lugar certo na hora certa Balançou a rede Sacude o povão É gol do Gibão Os dois gols de cabeça E vem o Gibão na direita Com o Iago Botou na frente Chute cruzado Na defesa Diogo Silva Impressa o time do CRB Buscando a melhor jogada Agora sim, bom lançamento Para o Richard Bateu para o golaço Gol! Golaço! É do CRB Para levantar a torcida do Galo na Arena Batistão Uma pintura aqui na arena Aos 41 minutos Olha o lançamento Ele deixou o Kikar E de primeira bateu Um pombo sem as um golaço Balançando a rede Faz a festa Comemora Celebra muito o Richard Porque o gol é seu E... Anselmo Ramond De primeira Botou na frente Diego Torres Entrou na área Saiu cara a cara com o goleiro Botou na área Bateu Chegou por ali na cobertura O Alexandre Lazzarini Quase, quase O terceiro do CRB Sobrou para o Raul Na entrada da área Fez a finta Bateu Em cima da marcação E a bola vai rolar Então vamos nessa No apito do Luciano da Silva Miranda Filho Recomeça o jogo Deu certo Diego Aragão Para o Iago Bateu cruzado Bola para fora Passou perto Se lamenta O camisa 7 Do Sergipe E o Marcelo Cabo Pistolou ali Em a beira do gramado Olha lá de novo Na disputa pelo alto Melhor para o Sergipe Boa bola do Aragão O chute cruzado Do Iago E a bola se perdeu Pela linha de fundo Tem não autorizou a arbitragem Vem Chiquinho Alagoano Levantou na área Olha o desvio Para o meio Quem é que sobe A bola vai entrando E o árbitro está marcando O toque de mão